Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. Atualmente mais de 600 pessoas em Mato Grosso aguardam na fila para receber precatórios. Dívidas que o governo municipal, estadual ou federal tem com algum cidadão. Só que o problema é que estes órgãos podem pagar quando puderem. E assim muitos morrem sem ver a cor do dinheiro. Há 13 anos, seu Antônio, que é dono de um supermercado, espera que a prefeitura de Pontal da Araguaia pague os 100 mil reais em alimentos que ele entregou e não recebeu. O empresário lembra que à época o filho dele tinha apenas 4 anos e que hoje já é um rapaz. Nesse caso meu, tem milhares de pessoas que tem esse problema. Então, não é que a justiça é ruim, é que o sistema da nossa justiça no nosso país é dessa maneira, é devagar. Esta advogada representa uma cliente que teve os dois filhos assassinados por um policial militar em 1997. O assassino foi condenado a 64 anos de prisão e a mãe ganhou na justiça em 2004 o direito de receber do Estado, em títulos precatórios, uma indenização de mais de um milhão de reais. No entanto, seis anos depois da sentença, a espera continua. A informação que me passam é que o Estado disponibiliza meio milhão por mês para pagamento de precatório e o que acontece? Chega uma empresa gigante na frente dela de 15 milhões, para tudo. Para, tentam negociar, não conseguem receber. Aí qual que fica a situação do próximo que tem 60 mil e tem necessidade? Fica numa situação difícil. Os precatórios que essas pessoas têm para receber são dívidas que os governos têm com cidadãos comuns. Segundo a Central de Precatórios, atualmente o Estado está pagando uma indenização de 1.998. Outros 633 titulares aguardam para receber e a dívida já chega a um bilhão de reais. Já a capital deve 466 títulos, que somam 210 milhões. Já em Varzegrande, os títulos que devem ser pagos somam 80 milhões de reais. E o terceiro município com maior dívida de precatórios no Estado é Peixoto de Azevedo, que acumula 30 milhões em títulos não pagos. A demora no pagamento se justifica pela falta de orçamento. Mas o Tribunal de Justiça informou que mecanismos efetivos estão sendo implementados para obrigar o pagamento dessas dívidas. Com o advento da Emenda Constitucional nº 62, existe uma obrigação do Estado de passar 1,5% da receita corrente líquida e municípios 1%. Então hoje existe uma efetividade de repasse de valores. Até mesmo porque já existe mecanismo de obrigação desses entidades de pagarem sobre pena de sofrer sanção. Inclusive de repasse de verbas públicas. Outra mudança baseada na Emenda Constitucional nº 62, barra 2009, beneficia idosos e portadores de doenças graves. Será feita uma fila em separado e observado. Agora, esses valores são limitados a três vezes o valor da RPV. Então o credor de uma dívida, digamos assim, de 100 mil, vai ser passado na frente dos outros, recebe o valor da TR3-RPV e retorna a ordem cronológica dele para receber o restante.